Gabriela Rocha curtindo em uma balada e fãs nos comentários ficando em choque. Meus nobres, nós sabemos que muitos escândalos de fato acontecem no meio gospel e muitas situações de fato nos pegaram de surpresa, tanto nós como vocês espectadores. E recentemente, gente, o Fuxico Gospel acabou postando um vídeo que nos intrigou e intrigou muito mais ainda o pessoal nos comentários do vídeo. No vídeo é possível ver uma mulher dançando com cabelo loiro, tingido, mais ou menos na região da cintura. No entanto, ela está dançando no compasso de uma música secular, em uma balada, envolto de várias pessoas. Agora a pergunta que não quer calar, quem seria essa mulher? A questão é que o título do Fuxico Gospel é intrigante e começa Poxa, até ela curtindo uma balada é uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Embaixo eles colocam, volta Jesus. A problemática toda está nos comentários, gente. Que inúmeras pessoas começaram a fazer perguntas para o perfil se seria a Gabriela Rocha por causa do cabelo, por causa da cor do cabelo e até mesmo algumas características. No entanto, a mulher está descostas. A página, até o momento, ainda não revelou quem é essa moça. No entanto, muitas pessoas ainda questionam se é ou não a Gabriela Rocha. Presta atenção em alguns comentários, gente. Assim, simultâneos, um embaixo do outro. Um diz, Gabriela Rocha em forma de pergunta e cara de assustado. Um outro internauta diz, parece a Gabriela, mas deve ser alguém muito parecido. Outro internauta diz o seguinte, mas quem é, em forma de pergunta? Tem horas que parece Gabriela Rocha, mas parece a Renálida. Que não seria novidade usar roupa assim. Só para concluir, apesar de que existem inúmeros comentários, mas eu preciso de fazer recortes de alguns. Um diz o seguinte, não é não, gente. Parem de inventar. Gabriela Rocha está grávida. Parece, mas não é. Como a moça, ela não está virada de frente, é muito difícil a gente afirmar alguma coisa. Então, a única coisa que a gente pode ver mesmo é a repercussão do pessoal da internet. Mas, meus nobres, dificilmente seria a Gabriela, tá? Do porquê também, pelo nome que ela carrega, pelo sucesso, ela jamais daria uma mancada em um ambiente extremamente aberto. Com tantas pessoas, tô dizendo isso no último caso, caso ela viesse ter um desvio de conduto. Há uma situação que eu não acredito que ela tenha. Mas também, nós não estamos aqui para afirmar nada. Qual é a sua opinião sobre? Manifeste aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e eu fui!